Bom, nós estamos aqui ao lado dessa fera. Essa fera aqui, gente, é nossa. É de Uberlândia, mas é também do Brasil. Enfim, a gente divide ele com o mundo inteiro, mas não tem problema. Alexandre, que prazer ter você. Muito tempo não te encontrava. E eu gostaria de saber o seguinte, o que é esse show que você tá novo aí com o D.R.A. Musical? Sabendo que você interpreta canções de grandes clássicos, né? Grandes artistas da música popular brasileira. É verdade. É uma viagem na música brasileira. E, ao mesmo tempo, uma homenagem que eu faço à minha família. É a família que nos mostrou a música. Então, cada música ali tem uma história, um significado, tem um personagem, né? E eu tô muito feliz. Por isso se chama D.R.A. Musical. E o fato de poder apresentá-lo aqui nessa festa, nessa comemoração de 25 anos do Center Shopping, é um motivo de muito orgulho pra mim. Primeiro, porque eu vou cantar na minha cidade, né? Então, o Center Shopping, a família Center Shopping, me dá essa oportunidade de poder mostrar esse meu DNA pro meu povo aqui na minha terra, na minha cidade. Então, é o que a gente vai apresentar. É claro que a gente canta também alguns dos grandes sucessos da carreira que não podem faltar. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite emocionante. Já que a gente tá falando de emoção, eu quero te fazer uma pergunta, assim. O que mudou do Alexandre Pires, desde aquela época antiga, do Tribuna, do Coliseu, do Black Sheik, né? O que mudou daquele garotinho que tocava cavaquinho pra esse Alexandre Pires que a gente tá vendo aqui hoje nos 25 anos do Center Shopping? Eu acho que a ser uma pessoa melhor. Acho que a gente vai crescendo, vai evoluindo, né? Passou a adolescência ali, já vem aquela fase de toda a euforia, né? E aí depois você vai compreendendo realmente o que é a vida no contexto geral, assim. Então, eu diria que, na verdade, eu luto todos os dias, acordo todos os dias pedindo pra que Deus me transforme. Que eu possa realmente ser uma pessoa melhor a cada dia, assim, né? E é claro que toda essa gratidão por tudo isso que aconteceu na minha vida, isso aumenta cada dia que passa. O profissionalismo, né? Que te ensina realmente a você ser uma pessoa profissional, íntegra. Então, eu acho que isso mudou. O resto continua o mesmo malacabado de sempre. Bom, Alexandre, só pra gente terminar, a gente tá com um programa novo, programação nova, Band, com cenários novos, né? E a gente tá voltando ao jornalismo com Band Cidade. Já estávamos com saudade do senhor. E eu quero que você dá o recado aí pros nossos telespectadores e terminar aí com um abraço, falando desse show. Pra quem não veio, o que que perdeu? É verdade. Inclusive, eu queria dizer pra vocês que nós vamos voltar no segundo semestre. Entre setembro e outubro, a gente volta ao Berlândia também pra mostrar esse show pras pessoas que não conseguiram assistir. E quero mandar um beijo pros telespectadores do Band Cidade. Te parabenizar, Nego, velho, porque realmente você é um cara que faz parte da cultura uberlandense. E é sempre bom saber que você tá de volta, que tá fazendo esse trabalho bonito pra gente. Desejar muita sorte, muito sucesso. E é isso aí. Com menos cabelo, né? Mas estamos nos filmes, né? Todos nos filmes, né? Alexandre, muito obrigado. Prazer em revê-lo. Bom show. E venha sempre a nossa querida cidade, que eu sei que tá aqui, ó. Sempre. No seu coração. Sempre. Obrigado. Tudo de bom. Sucesso. Beijo, gente. Beijo, gente.